Quais os efeitos colaterais que podem acontecer quando a gente descobre o nosso propósito? Bom, muitas coisas incríveis podem acontecer, né? Eu acho que até especificamente falando da parte dos desenhos simples, né? De fazer renda extra com isso. Os desenhos, como a gente falou, eles têm diferentes usos, né? Então, eles se encaixam muito bem, tanto para tu ganhar dinheiro quanto para outras coisas. Tu pode usar os desenhos simples no teu dia a dia. Então, também tem um exemplo de uma outra aluna nossa que falou que está utilizando os desenhos para se comunicar com os próprios filhos. Então, ela tem lá uma agenda de tarefas que os filhos precisam fazer e criança ama desenhar, né? Então, esse é um exemplo. Ela está utilizando os desenhos simples para se comunicar com os filhos, para engajar os filhos a fazer as atividades diárias. Então, ela está ali gamificando toda a experiência de tarefas diárias com a ajuda dos desenhos simples. Então, olha como tu pode ir muito além do dinheiro também, né? Então, eu acho que também utilizar os próprios desenhos simples para conversar contigo mesma, com, enfim, várias dessas coisas. E, além disso, tu vai criando uma conexão muito mais profunda com essa atividade, né? Que é isso que vai te levar para os 5 mil reais no mês com os desenhos simples, né? Porque nada vai te parar. A partir do momento que tu entende qual é o teu propósito, por que que tu faz o que que tu faz, qual é a tua motivação, tu vai ter ideias para superar qualquer desafio que venha, vai estar conectado com isso, e é isso que vai fazer com que tu possa viver o teu propósito no teu dia a dia. Então, é por isso que a gente está falando aqui que as pessoas precisam entender por que que elas fazem o que elas fazem, e junto com os desenhos simples, para que o dinheiro venha depois naturalmente, né?